A terceira edição do evento Ematerna Redenção atraiu o público de um dos parques mais tradicionais da capital gaúcha, o Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção. Na capital gaúcha, o programa tradicional de domingo de manhã é passear no Parque e no Brick da Redenção, um verdadeiro mercado ao ar livre com bancas de artesanato e objetos antigos. E foi nesse cenário, bem ao lado do Monumento ao Expedicionário, que a Emater realizou a terceira edição do projeto Ematerna Redenção. Tínhamos uma expectativa muito grande em relação a esse projeto da diretoria da Emater, que é levar ao conhecimento da população da cidade os trabalhos que a Emater executa. E vemos que realmente teve uma boa repercussão, porque a população tem vindo aqui, onde a gente está estabelecido aqui dentro do Parque da Redenção, tem ouvido a nossa mensagem, que é aquela de que a Emater é o órgão de assistência técnica do Estado, que leva tecnologia para o homem do campo, e isso a cidade agora está conhecendo. E de quebra, além desse conhecimento, estão levando também uma muda de presente para cultivar, que vai sacramentar aquela relação da Emater aqui na cidade. Poejo, orégano, manjericão, sálvia, cebolinha, melissa. Essas e outras plantas aromáticas e condimentares foram distribuídas entre os visitantes, que aproveitaram para conhecer um pouco do trabalho do órgão oficial de extensão rural no Estado. Vocês não conheciam a Emater? Ainda não. E o que acharam de conhecer esse trabalho aqui? Ah, é uma ideia excelente, né? Porque estimular o pessoal a plantar em casa os seus próprios temperos, assim, eu achei... Eu em casa tenho um pouquinho também, mas plantei cebolinha, o manjericão, aquela manjerona também, né? E eu gosto, eu adoro colher dentro de casa mesmo, né? Eu gosto. Se eu tiver mais lugares, assim, eu plantaria mais. Já tem hortinha em casa e agora tem mais uma? Tem mais uma salsinha, estava me faltando. É isso aí. Tudo bem? O senhor já conhecia a Emater? Já. Na rua Botafogo. Gostou de ganhar essa mudinha aí hoje? Muito, muito. Você vai plantar em casa? Com certeza, ainda hoje. Durante o evento, o extensionista da Emater mostrou como fazer uma composteira doméstica. Nós estamos orientando o pessoal urbano, né? Com um recurso que eles podem obter mesmo na cidade, né? Fazer uma composteira à base de minhoca, né? Doméstica, né? O material que a gente está usando é um balde, né? Que pode ser adquirido em padarias ou confeitarias, né? E alguns detalhes construtivos a gente orienta, né? Como a perfuração dos baldes para poder haver uma comunicação e a circulação das minhocas. O último balde é para recolher o chorúmen, que é uma substância que vai ser produzida também e que pode ser utilizada como fertilizante tanto no solo como uma fertilização foliar aplicando sobre as plantas, né? E são recursos que estão disponíveis na cidade e que o material que vai ser destinado para o tratamento é aquele resto de cozinha, né? Evitando carne e resto de comida, mas folhas, a toalete das verduras, aquilo que se descasca das frutas, né? Que vai aqui para dentro e pode se agregar ou grama, né? Numa pequena quantidade, folhas e na impossibilidade de ter folhas ou grama, jornal picado que fica entre uma camada e outra que vai sendo colocado na medida que vai se enchendo o vasilhame, né? Pai e filha que vieram de Guaíba vão incrementar a horta de casa com as novas mudinhas. Nós temos adoração por planta e queremos, assim, aumentar a quantidade de plantas e diversificar nosso ambiente em casa. Então isso aqui é muito interessante, principalmente a interação dela. A criança com a planta tem uma interação muito grande, muito bacana. Então ela é apaixonada por esse tipo de planta, acompanhar o crescimento, é uma coisa muito saudável para eles, né? Francis, tu já tem uma hortinha em casa? Tem, eu plantei alface, tomate e também brócolis. Que mudinha tu ganhou, tu sabe? Alecrim, é. O que tu achou de ganhar essa mudinha? Gostou? Vai colocar mais uma na tua horta? Aham, vou botar mais uma. E no outro lado, numa casa que a gente está com construção, a gente tem bastante planta lá e a gente está cuidando. A extensionista e pesquisadora da EMATER, Mara Helena Salfield, foi homenageada em grande expediente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, por pesquisa pioneira sobre a utilização do colostro bovino para a alimentação humana. Deus me disse que eu pegasse o colostro e colocasse na garrafa PET, que não era mais para desperdiçar. E isso foi feito dentro da EMATER com os agricultores por muito tempo. Muitas pessoas não acreditavam que aquilo ali pudesse ser um alimento. Então, depois de tantos anos, são 19 anos, trabalhando com isso e receber essa homenagem, uma homenagem que vem depois que os agricultores já foram beneficiados há muito tempo. Me deixa muito feliz, muito feliz de saber que quando a gente acredita, quando a gente obedece, quando a gente faz aquilo que é para o bem das pessoas, o reconhecimento vem. Muitas vezes, nós técnicos, nós povo, temos que ir atrás dos legisladores. A gente reclama muitas vezes que não existem leis, que não são mudadas as leis, mas o que nós fizemos para isso? Ok, levou 19 anos, mas se não fosse o deputado estadual, Ronaldo Santini, acreditar nisso, não entendia o que era. O Santini também não entendia o que era o colostro, mas expliquei com todo o nosso trabalho que a gente tem na EMATER, mostrei o que é, o que significava. Fomos à Brasília, fizemos as audiências públicas e conseguimos mudar uma lei no Brasil que vinha desde os 65 anos penalizando o produtor, porque o produtor era penalizado e ia para o lixo. Hoje não, porque depois de 65 anos, a população, os agricultores, ouvindo falar que o colosso tem que ir para o lixo porque não presta, nós teremos, vocês têm a responsabilidade junto comigo, com a Assembleia, com todo mundo, de desmistificar isso, da gente poder divulgar e mostrar que temos um alimento nobre sim, que era jogado no lixo, que desde o dia 29 de março desse ano, 65 anos depois, voltou a ser liberado e que a gente pode usar isso em prol dessa nossa população, um sétimo da população mundial passa fome e nós jogando alimento fora. Então eu estou muito feliz. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Ronaldo Santini e contou com o depoimento de outros deputados. Quando eu conheci a doutora Mara, ela já trabalhava nesse processo, isso foi em 1995. Uma pessoa que dedica tantos anos a uma causa é porque acredita nela. Ninguém mantém tantos anos de luta se não tiver convicção daquilo que está fazendo. Essa convicção, essa paixão, essa vontade de mudar, de oferecer alimentação saudável às pessoas foi o que me fez trazer esse reconhecimento do Parlamento Gaúcho para essa pesquisadora. Ela deu uma verdadeira demonstração de que é possível a gente enfrentar dificuldades, é possível a gente poder diminuir as diferenças e apresentar uma alimentação saudável, muitas vezes com produtos discriminados. Nós brasileiros desperdiçamos muita comida, nós colocamos muito alimento fora, a gente desperdiça muita coisa e muitas dessas coisas são desperdiçadas por a ignorância. E quando a gente encontra alguém que se dedica e que comprova isso cientificamente, nós com certeza estamos ajudando a melhorar o mundo e especialmente aqueles que mais precisam. É mais uma das coisas boas que a matéria proporciona para o Rio Grande do Sul e consequentemente para o presidente Clair, que representa todos os nossos extensionistas aqui. A Mara hoje representou os 2.200 colegas que são verdadeiros pesquisadores extensionistas, verdadeiros assistentes sociais lá no campo. E o que a Mara fez através dessa pesquisa, ela é tão social que isso vai representar com certeza uma nutrição muito maior para muitas crianças no Rio Grande do Sul e no Brasil. O alimento colostro, ele é muito proteico, ele tem condições de fazer o desdobramento de muitos e muitos litros de leite. Então eu tenho certeza que isso não para aqui. Isso vai ter um desdobramento logicamente social diretamente para as famílias, para as pessoas, mas também vai ter um desdobramento econômico para o Estado. Várias empresas, várias indústrias do mundo de energéticos já conversam com a Imater, querem saber com nós por que foi feito isso, como é que está, está legalizado, não está. Mas o mais importante também é ressaltar a importância que teve aí o nosso deputado Alceu Moreira, deputado federal nesse processo, para nos ajudar a abrir portas lá em Brasília. Quando fomos às audiências públicas, aqui o Santini, por fazer esta homenagem, mas antes de fazer a homenagem o Santini também deu o apoio. E logicamente, consequentemente, a todos os deputados que sempre apoiaram a Imater. Hoje, mais uma vez aqui, todas as bancadas mostraram o apreço e o carinho que tem com a Imater. Todos referendaram a importância que a Imater tem para o Estado do Rio Grande do Sul. E este não é um ato isolado. A Mara Helena foi hoje uma das ações premiadas pelo grande trabalho dela e tem que ser destacado. Uma persistência de um extensionista, uma persistência de uma filha de um agricultor que tinha na sua propriedade animais, porcos, suínos. E um dia pensou, como ela mesma nos disse, de ter um sonho de trabalhar na Imater. E trabalhando na Imater, ela não baixou a guarda, ela ergueu e foi olhando para frente, como qualquer extensionista faz. Mas parabéns à nossa extensionista, Mara Helena Salfel. Eu tenho certeza que ela representou a todos nós e com muito orgulho. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,72, com aumento de 0,85%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,04, sem variação. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,22, com elevação de 1,63%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,28, com queda de 1,20%. E o quilo vivo do búfalo foi comercializado a R$ 4,07, com redução de 0,25%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,93, sem variação. E veja a seguir no quadro Janela Rural. O uso das cactáceas na alimentação humana e como plantas ornamentais.